Em um belo dia eu estava passeando pelo centro da cidade E quando eu avistei uma coisa maravilhosa, muito bonita Aí eu fui e chamei essa coisa linda Ele era muito fofinho, mas parecia que ele estava com um pouco de medo de mim Aí eu tive uma ideia Que tal eu levar ele pra minha casa? Aí eu levei ele lá pra minha casa